Olá, gostaríamos de convidar você para o lançamento do canal Educação Cristã que vai acontecer agora nessa próxima quarta-feira, dia 29 de junho. A primeira atividade disponível no canal Educação Cristã será um programa Mais um Pouco, um programa feito para a formação de professores e professoras da escola medical. Esse nome Mais um Pouco foi pensado porque será uma série de vídeos curtos que tem o propósito de oferecer um pouco mais de informação para professores e professoras da escola medical e também para aquelas pessoas que desejam se integrar neste ministério. O interesse do nosso canal está aqui. Se inscreva, participe, compartilhe. Aguardamos os seus comentários. Até lá!